Daí todas as idiosincrasias de uma fisiologia excepcional. O pulmão que se reduz pela deficiência da função e é substituído na eliminação obrigatória do carbono pelo fígado, sobre o qual desce pesadamente a sobrecarga da vida. Organizações combalidas pela alternativa persistente de exaltações impulsivas e apatias enervadoras, sem a vibratilidade, sem o tônus muscular enérgico dos temperamentos robustos e sanguíneos. A seleção natural, em tal meio, opera-se à custa de compromissos graves com as funções centrais do cérebro numa progressão inversa prejudicialíssima entre o desenvolvimento intelectual e o físico, firmando inexoravelmente a vitória das expansões instintivas e visando o ideal de uma adaptação que tem, como consequências únicas, a máxima energia orgânica, a mínima fortaleza moral. A aclimação traduz uma evolução regressiva. O tipo deperece num esvaicimento contínuo que se lhe transmite a descendência até a extinção total. Como o inglês nas Barbadas, na Tasmânia ou na Austrália, o português no Amazonas se foge ao cruzamento, no fim de poucas gerações, tem alterados os caracteres físicos e morais de uma maneira profunda, desde a tês, que se acobreia pelos sóis e pela eliminação incompleta do carbono, ao temperamento, que se debilita despido das qualidades primitivas. A raça inferior, o selvagem bronco, domina-o. Aliado ao meio, vence-o. Esmaga-o. Anula-o na concorrência formidável ao empaludismo, ao hepatismo, às pirexias esgotantes, às canículas abrasadoras e aos alagadiços maleitosos. Isto não acontece em grande parte do Brasil Central e em todos os lugares do Sul. Mesmo na maior parte dos sertões setentrionais, o calor seco, altamente corrigido pelos fortes movimentos aéreos, provindos dos quadrantes de leste, origina disposições mais animadoras e tem ação estimulante mais benéfica. Envolvendo-o ao Sul, no território que, do norte de Minas para o sudeste, progride até o Rio Grande, deparam-se condições incomparavelmente superiores. Uma temperatura anual média de 17 graus a 20 graus, num jogo mais harmônico de estações. Um regime mais fixo das chuvas que, preponderantes no verão, se distribuem no outono e na primavera de modo favorável às culturas. Atingindo o inverno, a impressão de um clima europeu é precisa. Sopra o sudoeste frigidíssimo, sacudindo chuvisqueiros finos e esgarçando garoas. A neve rendilha as vidraças, gelam os banhados e as geadas branqueiam pelos campos. E sua reflexão na história. A nossa história traduz notavelmente estas modalidades mesológicas. Considerando-as sob uma feição geral, fora da ação perturbadora dos pormenores inexpressivos, vemos, logo na fase colonial, esboçarem-se situações diversas. Enfeudado o território, dividido pelos donatários felizes, e iniciando-se o povoamento do país com idênticos elementos, sob a mesma indiferença da metrópole, voltada ainda para as últimas miragens da Índia portentosa, abriu-se separação radical entre o sul e o norte. Não precisamos rememorar os fatos decisivos das duas regiões. São duas histórias distintas em que se averbam movimentos e tendências opostas. Duas sociedades em formação, aliadas por destinos rivais, uma de todo indiferente ao modo de ser da outra, ambas, entretanto, envolvendo sob os influxos de uma administração única. Ao passo que no sul se debuchavam novas tendências, uma subdivisão maior na atividade, maior vigor no povo, mais heterogêneo, mais vivaz, mais prático e aventureiro, um largo movimento progressista, em suma, tudo isto contrastava com as agitações, às vezes mais brilhantes, mas sempre menos fecundas do norte. Capitanias esparsas e incoerentes, jungidas à mesma rotina, amorfas e imóveis, em função estreita dos alvarás da corte remota. A história é ali mais teatral, porém menos eloquente. Surgem heróis, mas a estatura avulta-lhes maior pelo contraste com o meio. Belas páginas vibrantes, mas truncadas, sem objetivo certo, em que colaboram, de todo, desquitadas entre si as três raças formadoras. Mesmo no período culminante, a luta com os holandeses acampam, claramente, distinto em suas tendas de campanha, os negros de Henrique Dias, os índios de Camarão e os lusitanos de Vieira. Mal unidos na guerra, distanciam-se na paz. O drama de Palmares, as correias dos silvícolas, os conflitos na orla dos sertões, violam a transitória convergência contra o batavo. Preso no litoral, entre o sertão inabordável e os mares, o velho agregado colonial tendia a chegar ao nosso tempo imutável, sob o emperramento de uma centralização estúpida, realizando a anomalia de deslocar para uma terra nova o ambiente moral de uma sociedade velha.